NADA DE ESTO TOMA Tô de olho em você, hein, vagabundo NADA DE ESTO TOMA NADA DE ESTO LEROU NADA BORA CORRA NÃO É ÁGUA COM MURA É o bicho é o mesmo hein doido Bora Receba Era disso que eu estava falando Ah 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 Zonghiap wins Round 1 Fight Yooka 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 Tchau! E aí o a a a a a a a a a Se vai morrer Nomemala! 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 Zong! Show me everything you have! Time to play! Final one! Fight! Dive! RAAA! Tito! RAAA! Tito! 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 Porra! Tudo isso! O que é isso? 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 O que é isso?